Presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanham através das redes sociais, TV Câmara, senhores vereadores, esse projeto, ele visa, na verdade, tornar lei aquilo que na prática já acontece. Eu vou ler aqui a justificativa, a exposição de motivo, de forma breve, para que os senhores possam entender. O objetivo principal desse projeto de lei é ajustar toda e qualquer exigência clínica com a realidade tecnológica e química da atualidade. Durante muito tempo esteve em vigência a obrigatoriedade da realização de exames médicos para acesso dos cidadãos a piscinas coletivas, públicas ou privadas. Essas imposições eram adequadas à circunstância da época, visto que o tratamento da água não era realizado de maneira correta. Logo, poderia haver proliferação de doenças transmissíveis por meio de uso comunitário das piscinas. Tanto a evolução das técnicas utilizadas na manutenção de piscinas, quanto o incremento de pesquisas a respeito do tema, permitiram que a obrigatoriedade da realização de exames se tornasse obsoleta. Por conseguinte, o direito de todos os cidadãos de acesso ao lazer não deve ser impedido apenas pela não realização de exames. Podemos observar que no Rio Grande do Sul e também no Brasil existem centenas de clubes aquáticos que optaram por não praticar a exigência dos exames médicos. Nos municípios de Santana e Livramento, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Bagé, Passo Fundo, Cachoeira do Sul, Pelotas, a prática de não utilização dos exames médicos como critério de acesso está sendo empregada. Em razão da eficácia dos produtos utilizados na água, que impede potenciais transmissões de doença, tal obrigatoriedade se torna dispensável. Ademais, mesmo com a desobrigação, cabe ao proprietário a manutenção constante e tratamento dentro do padrão adequado à manutenção da saúde pública. Em face às razões apresentadas, contamos com a acolhida do colento plenário ao projeto interno. Então, senhoras e senhores vereadores, o que esta casa está fazendo é aprovar aquilo que na prática já acontece. Isso, inclusive, foi nos relatado pelos fiscais da prefeitura, que se sentem constrangidos todo ano ter que ir lá notificar o clube. O clube faz a defesa porque ele tem médico responsável, ele tem laudo técnico, tem todo o critério de tratamento da água. O clube tem que fazer a defesa, justificar e insera por ali. Mas todo ano o fiscal tem o dever de ofício porque não tem uma legislação. Então, o Caxias está na hora de avançar nesse quesito, seguindo o exemplo da maioria das grandes cidades brasileiras e também reconhecendo a capacidade técnica dos clubes, dos responsáveis por essas piscinas, que são responsáveis, eles não continuam, eles não são dispensados da sua responsabilidade. Esta lei apenas dispensa o exame médico, ele fica a critério do clube, do médico responsável. Então, eu peço a acolhida dos nobres pares para que a gente aprove este projeto de lei que, na prática, é regulamentar aquilo que já vem acontecendo. É evitar esse constrangimento de todo ano alguém ter que sair lá com o talão embaixo do braço e lá notificar e eles terem que fazer a defesa. A maioria das cidades já superaram isso e Caxias não pode ficar na rabeira. Vamos avançar também nesse quesito, se pudermos contar com o apoio da casa, dos vereadores, para que a gente vote favorável a esse projeto. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Encerrada a discussão. Obrigado.